Cáfé Água gelada Água gelada Hum 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 Acorda, amor Vamos no correio Vamos por no correio Amor Que porra Quer café? Não Por que não? Vamos tomar café pra ir no correio Vai, amor 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 Quer café, amor? Você não quis acordar? Me faz só trazer café na cama Isso é coisa que se faça? Hein? E aí? E aí? Caralho Bom dia Você tá rindo, né? Óbvio Você tá fodida na minha, velho Tomar banho porra Café da manhã, velho É? Firmeza então Você é gostosa, amor? Hã? Você é gostosa? Foi amor Não, aqui ó Você é gostosa Bebida energética Um frasquinho desse aqui te deixa com a suor de dura E aí? E aí? Então vamos ver Vai fazer? Vamos tentar, vamos tentar, né? Vamos ver o que que dá Se liga na fita Filha da puta Pó, tudo bem? Tudo bem? Piu, deixa eu perguntar pra você Você só compra ouro ou só? Ele avalia prata também Tu vai levar pra ele avaliar? Não, você... É que eu tô vendendo um Royal Helmet Eu não sei se vocês compram também O que? Relógio? É, é um capacete É, Royal Helmet Capacete também Você coloca na cabeça É, ele é dourado Ele é dourado E tem um... Meio que uma vassourinha em cima assim Platinum Coin, Crystal Coin Você não compra também Platina? É, Platina Coin Platina É, não é... Platina, ele compra Quanto será que ele paga? Você quer levar pra ele avaliar? A peça? Ah... Mas você não sabe quanto... Você sabe quanto tempo ele paga? Não sei, não sei Platina é um negócio muito caro Platinum Coin Sinceramente, não sei Não, a cada uma é 100 Gold Coins É por grama também, né? É Que se vende É 0,10 gramas cada uma É, da 20 de armor Então, você tem que trazer a peça Pra ele poder avaliar Sem a peça não dá pra fazer avaliação nenhuma E você sabe onde fica Meriana? Meriana Meriana É um lugarzinho que vende umas roupas de pirata, assim? Rapaz, Meriana Talvez vocês podem encontrar pelo catálogo telefônico Procura Será que tem um catálogo? Loja Meriana Talvez tenha Catálogo telefônico Sim Meriana é meio que uma cidade É perto de Liberty Bay É perto de Liberty Bay O meu nome? Liberty Bay Liberty Bay Liberty Bay E quando vocês tem que ir com... Como que vai lá? Com navio? Transporte? Como que é onde? Navio lá, só navio É no estrangeiro isso? Não, aqui mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo Tem tudo que é lugar Mas você pode pegar o catálogo e vê se pelo catálogo você encontra essa loja Tá certo então Se existir aqui você vai achar Será? Se existir vai Fala que a gente tem que pegar navio pra chegar lá ou só com teletransporte Com teletransporte eu não sei Como que a gente vai chegar lá? Telepatia? Não, mas eu vou procurar alguém que me ajude com teletransporte Falou Obrigado meu Que porra é essa véi? Sai daí Assistente me deu o produto Vai Não, isso não porra Ah, olha Temos uma caixinha Olha que beleza Olha O que que tem aqui? Uma bosta? Vibrador? Cueca? Não sei, vamos ver Vamos precisar de Uma faca Por favor Não use isso em casa Só na rua A caixinha veio de Jacaré Paguá, Rio de Janeiro Vamos lá Olha Temos uma caixinha Vamos ler essa caixinha Fala Júlio, beleza? Achei top essa iniciativa de ter uma caixa postal para manter contato mais pessoal com a galera do canal Eu já não jogo típica faz uns 7 anos, mas sempre acompanho os vídeos Dou risada pra caralho, tu é pica Eu sou teu fã, fã do canal, é um prazer te presentear com um lindo vibrador rosa É algo simbólico, porém de coração Eu tô muito viado nesse texto, tá mesmo? Enfim, espero que goste, é de criação minha Eu tenho uma página no Face e um perfil no Instagram também Se puder estar divulgando, eu agradeço Tá raro? Manda a galera seguir lá Valeu Júlio, parabéns pelo seu trabalho, continue Companhia Mike O que você falou que parecia isso aqui? Maide Cia Maide Cia Maide Cia Maide Companhia, né? Cia de companhia Tá cheinha a caixinha, hein? Olha só, Mike, seu delícia A gente abri aqui, né? Canecas Cateroide É, e é de louça, escuta o barulho Obrigado ao Mike do Rio de Janeiro Presta atenção que agora é com vocês, hein? Vou deixar na descrição a página do Mike Pra geral tá indo lá curtir e representar o Cateroide, hein? E também o Instagram dele tá vendo na descrição Entendeu o que eu falei? Bom galera, esse foi o novo quadro Se você quer mandar alguma coisa Não se esqueça de prestar atenção na descrição Com a caixa postal Ou na tela agora que tá aparecendo Você pode mandar os seus produtos Que a gente vai abrir aqui Fazer uma parada muito louca Cartinha, manda cartinha É legal ler cartinha também Que nem o Mike Olha como ele escreve prazer aqui, ó Coitado, Mike Teodol do Mike Tchau Tomar no cu, viu? Fazendo uma... Ah, pegadinha É tudo de jogo que eu falei pra você Um atrás do outro Ai, 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 até esse... Esse capacete É tudo pegadinha Só pra dar uma animada no dia aí Não quer dar um salve pra turma que tá assistindo? Não, posso dar, não tem problema Só? Pronto Traz o seu ouro que eu compro, fala aí Traz o seu ouro que eu compro Muito boa Obrigado, meu Falou, viu? Falou, viu? Falou, falou Tchau, tchau Tchau, tchau